É isso aí galera boa! Eu peço a todos vocês que vêm esse vídeo, que se inscrevam no canal, deixem o seu comentário e deixem o seu joinha que é muito importante para fortalecer nosso canal, beleza? Menina, eu aprendi uma coreografia, eu vou até fazer enquanto não chega ninguém. É a musguinha nova, eu digo assim, desenrola, bate e joga de ladinho. Desenrola, bate e joga de ladinho. Menina, o que é que falta esse padre fazer, hein Jurema Martalita? É mesmo, seu padre estava fazendo essa docinha do joga de ladinho, seu padre. É, foi uma coisa nova que eu aprendi, mas não saio dizendo a ninguém não. Deus me livre, agora aí o padre vai para o mado, viu? Eiga, seu filho. Eita, doutor, vem aqui. Segura ela aí, meu irmão. Eu estou bem com você disso, doutor, que o ministro está agordando. Está agordando, não é? Ué, não errei não, doutor, pera aí, pera aí. Segura isso, vou dar mesmo na cabeça, meu irmão. Vai, vai, vai. Seu filho, seu filho. Eu errei, seu tio, só eu, irmão. Pelo amor de Deus, doutor. Chega, chega, atorou o, 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 o pedaço do caimbo. Vai, agora é você. Seu filho, não vai errar não, agora não, irmão. Não ficou segura ele, não, amigo. Aí, seu filho. Aí, seu filho. Vai, seu filho, só aqui. Foi isso, doutor? Seu filho, você errou também, meu irmão. E agora? Seu filho, vamos deixar isso para lá. Eu vou matar isso mais não, meu irmão. E as costelas do padre, doutor? Deixa o padre para lá, meu irmão. Eu vou embora, meu irmão. Fico aí, então. Cada dia que passa, mais pequena fica a venta desse menino. Ei, seu padre. E aí? Eu vim falar uma coisa com o senhor, seu padre. O quê? Sabe aqueles três quilos de costela que a gente prometeu, senhor? Sim, cadê? Já estava com alga na boca, só esperando. Rapaz, não deu certo. Não deu certo não, seu padre. Não deu certo não. Não deu certo por quê? Dois irresponsáveis. Cadê a minha carne? Mas, seu padre, não deu certo não. O bicho deu muito trabalho. Eu segurava assim a cabeça dele para o doutor acertar. Aí, errava. O bicho deu uns pulos. Derrubou eu, derrubou o doutor. Não tinha que segurar, se foi não, doutor? Você não tem vagunha não? Dois homens? Não trazeram bode? Não teve como não. O doutor não trabalha, foi não, doutor? Foi um trabalho demais, seu padre. Como é que pode? Dois irresponsáveis. Não trazeram bode? Ah, pois vamos lá. Para eu mostrar vocês como é que segura um bode para matar. Vamos mais eu. Você vai, seu padre? Bora. Pois vamos, seu senhor. Ah, não tá certo. Aí outra coisa. Vem aqui, padre. Mas, aqui no canto desse... O bichão tá gordo, esse bicho tem uma costela gorda, viu? É o melhor que tem. Aqui, olha, acerte só na cabeça. Aqui é bater e correr para o abraço. Eu vou segurar. Passa. Arrocha aí. Pode segurar. Cuidem, seu ciso. A ver! Ximarrini! Desgraçado! Você tá cego, tá? Esculpa aí, seu padre. Foi... É porque eu não mirei bem. Ciso, você errou, viu, seu ciso? Dê, dê. Aí, o doutor. Agora, o doutor não erra, não. Olha, olha. Não erre, não. Porque senão, aí nós não temos como comer a minha costela. Vá, arrocha aí, vá lá. Só na cabeça, viu? Não erre não, doutor. Não erre não. É o jeito nós levar. Eita, doutor. Esse é o jeito, doutor. Você matou o padre. Eu sei isso e agora, seu ciso. Vamos aqui. Vamos fazer... Vamos alisar o bucho dela aqui, doutor. Irmai, oi. Eita. Seu ciso, é melhor nós vim. Bora, viu, seu ciso. Vim. Vamos deixar ele ali. Vamos deixar ele aqui. Seu ciso, vamos embora, seu ciso. Eu vou levar até o pau. Eita. Agora, lascou tudo mesmo. O bode matou o padre, rapaz. Aí, o... O que que o bode fez com o padre? Vou chamar o menino para vir buscar o padre. O que que esse padre veio aqui? Mas esse bode... O que foi, seu Antônio? Seu Zenildo e seu Sérgio, vamos ali onde está o bode. Ah, pois o bode não matou o padre, seu Zenildo. O padre de onde, seu Antônio? O padre daqui da ferraria. Eu não sei o que que ele foi virar. O bode matou o padre. Está lá deitado no chão, morto, rapaz. Vamos lá. O bode seu, seu Antônio? O meu bode matou o padre. Ah, ele encheu. Vamos lá. Bora, seu Antônio. É, está lá no curral, o padre junto com o bode. Junto com o bode, o padre deitado. E o bode, aperto. Em cima, seu Antônio. São dois, não está aqui, são dois. Ah, pois, o padre não estava junto com o bode mesmo, seu Antônio. Olha, essa bode nos leva. O Bobzinho, o único padre que tinha na serraria, O bode matou. Olha aí. Não dá para levar não. Olha o padre para pesar. Olha o seu Antônio. Espera aí, seu Antônio, que aqui é peso demais. O que é? Te movimenta isso aqui, que eu estava lhe lascando pau de lenço. Você escuteu a grita ai daqui? Joaquim, o bode matou o padre, Joaquim. O padre, seu Antônio. Olha o pão do 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 pão. Olha o pão do 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 Seu Antônio, o cobre do Seu Antônio, será que ele estava mexendo com o bode, Seu Antônio? Ele está vendo o pesado do bode, vem pertinho do bode. Seu Sérgio, vamos arreitar essa gente, vamos arreitar a mãozinha, a mão dele. Agora, Seu Antônio, o que é que nós faz cem pade aqui na serraria, Seu Antônio? Eu acho que vem outro pade, num lugar. Mas não, Seu Antônio, ele está morto, Seu Antônio. Foi agora que o pade deu uma cifrada. O que foi que aconteceu aí, hein? Mas, menino, e você nem sabia? Não foi o meu bode que deu uma cifrada no pade? Aí, o pade desmaiou e morreu. Aí, Seu Sérgio... Foi o seu bode, Seu Antônio? Foi isso com o pade, Seu Antônio? Foi o bode, sim. Vendo aí, doutor, você já viu o negócio? Doutor, o bode do Seu Antônio é valente. Vamos, Seu Sérgio, vamos embora. Nós vamos sair, embora... Vocês passaram, Padre. Pode deixar, que nós vamos ficar prestando atenção. Aí é pela sua conta de vocês dois. Pode deixar, Seu Antônio. É do céu? É do céu? O que é, mané? O que é que você tem que estar triste desse jeito, hein, minha véia? Conta para seu marido, conta, conta, minha véia. Mané, eu não vou dizer não, você não é homem mesmo, mané? Como é que você diz que eu não sou homem do céu? Conta aí, mulher, conte. Por que é que você diz que eu não sou homem? Eu sou homem do céu, homem dos homens, viu, do céu? Você não conhece esse véio não, do céu. Diga, diga, minha véia, o que está acontecendo? Mas eu vou contar, mané. Conte. Era um pato capelão, mané, que estava com o telescópio olhando assim, olha. Vê se via as mulheres nuas, o negócio assim olhando, mané. O que é do céu? Sim, um pato capelão, mané. Oi, louquinho. Ia passando e aí, de hoje, ele está ralhando, mané. Ah, o padre fez isso? Foi, mané. Ah, pois do céu, eu agora vou mostrar a você que eu sou homem. Você acabou de dizer que eu, seu mané, não sou homem. Sim. Mas eu vou mostrar a você como é que homem faz, viu? Você agora vai saber o marido que você tem, viu, minha véia? Tá bom, mano. Sabe o que eu vou fazer? Hum. Vou matar o padre agora, viu? Vai mesmo? Vou matar. Eu vou mostrar como é que homem faz. Pera aí que eu mato a ele. Como é que homem faz? Vem, dois cachorros. Tem coisa. Eu vou dar parte de vocês dois. Vocês vão mofar na cadeira. Nunca mais vocês pisem aqui. Viu? E agora eu retorava. E agora eu retorava. Muito bem, Justiça. Tá vendo aí? Eu sabia que ele ia levantar só para brigar com nós. É. Aí agora é sua vez de novo. Se levantar eu já vou estar pronto também. Exatamente. Não estava assim até não sei que hora. Tchau. Tchau.